Bom gente, no vídeo de hoje eu vim contar pra vocês uma novidade muito legal, pra quem me segue no Instagram já deve até saber. Essa gravação especial que eu coloquei lá no Instagram, pra quem não me segue eu vou deixar aqui embaixo pra vocês poderem ir lá ver. Eu coloquei uma contagem regressiva lá no Instagram falando de uma gravação especial que ia começar. E eu acho que faltam umas 23 horas e alguns minutos, se eu não me engano, 23 horas não, faltam menos. Porque ontem que eu fui olhar era 23 horas. Eu vou colocar aqui pra vocês do lado, vocês vão ver quantas horas que faltam, tá bom? Então, bora lá! Agora, pelo tempo que eu tô aqui, deve ter passado agora, deve estar faltando umas 10 horinhas e pouco agora. E tá vendo, falta pouco tempo, tá quase acabando, então eu tenho que agilizar mesmo, porque nosso tempo que tá passando muito rápido. E gente, a minha mala eu nem acabei de arrumar ainda, ó. Pera aí que eu vou mostrar pra vocês a mochila que eu vou levar. E tem muita coisa ainda pra arrumar, entendeu? Muita coisa mesmo. Pessoa com a parece que não fez nada até agora, nada. Foi eu. Mas, tipo, eu coloquei muitas coisas já na mochila, falta pouca coisa pra colocar. Graças a Deus. E acho que só botar mais uns dois pá de roupa, um calçado, um toalha de banho. Que eu coloquei mais as coisas do celular mesmo, que eu vou precisar, carregador, essas coisas assim, negócio de câmera. Vou precisar tudo. Então, coloquei tudo já. E, gente, eu acho que amanhã, depois que eu chegar da escola, também devo gravar um vídeo. Ó, não vou prometer nada, porque eu não sei, tá bom? Porque amanhã eu vou tomar vacina na escola. Eu não sei se eu vou aguentar segurar a câmera pra vocês. Porque eu vou lá no Fabriciano e eu devo comprar umas coisinhas lá pra viagem, né? Porque eu tenho que comprar sandália. Porque, gente, aqui em casa não serve sandália nesse pé, mas não. Que eu tenho um pezão. E o vestido que eu vou usar não combina com nenhuma sandália que eu tenho. Então, eu preciso de uma sandália com urgência. E eu vou ver se eu consigo gravar pra vocês, né? Porque minha mão vai tá... Ai, minha mão vai tá doendo muito. Porque eu acho que eu vou tomar nesse braço aqui. E se tiver doendo muito, vocês me desculpem, mas eu não vou gravar nada. E eu vou ver se eu tomo mesmo. Porque senão amanhã eu não vou conseguir gravar nem a gravação especial pra vocês. Se eu tiver com o braço doendo muito, entendeu? Mas eu prometo que eu vou fazer de tudo pra gravar pra vocês. Nem que uma pessoa grava pra mim, mas eu vou gravar pra vocês, tá bom? E vocês viram o tempo que falta pra nossa gravação especial. Então, agora eu vou cantar pra vocês um pouquinho. Porque eu falei com vocês que eu tava fazendo aula de canto online. Então, agora eu tenho que cantar um pouquinho pra vocês verem como tá ficando a minha voz. Se minha voz ficar ruim aqui, gente, é porque eu tô meio rouquinha e isso é normal. Então, eu não sei mesmo se minha voz vai tá boa aqui. Se tiver boa, vai chover muito. Porque minha voz, gente, olha, tá muito ruim. Hoje a gente tá ensaindo pra cantar no casamento, então a gente gasta muita voz. Porque a música é muito puxada. Mas eu vou cantar pra vocês um pouquinho aqui de uma música. Se eu quiser, eu canto duas. Mas eu acho que eu vou cantar só uma mesmo. Vocês vão ver no próximo bloco. O vento impetuoso traz línguas de fogo, batiza-nos, batiza-nos. O vento impetuoso traz línguas de fogo, batiza-nos, batiza-nos. Agora, gente, eu vou tentar cantar com voz fina. Eu não tenho uma música muito especializada aqui pra cantar com voz fina. Eu vou tentar. E no próximo bloco vocês vêm com voz fina. Perdoa o meu coração Das vezes que errei sem perceber Mas não afaste a sua presença Seus frutos me fazem viver Esse é o vídeo, galerinha. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem muito like e se inscrevam no canal. Divulguem para seus amigos. Beijo no coração de cada um de vocês. E até mais tarde. E até amanhã. Tchau. Tchau.